Construir toda essa área em apenas 30 dias, será que dá? Meu nome é Larissa Reis, sou arquiteta e preciso de um novo escritório. Mas tem um porém. Tenho que deixar tudo pronto em aproximadamente um mês. Serão duas cidades, muitos quilômetros e muito trabalho pela frente. Acompanhe essa aventura comigo, minha família e minha equipe. É, brotou gente aqui. Na hora que eu cheguei ali eu falei pronto, todo mundo cestou, ninguém veio pra essa obra. É porque agora a gente está atuando as partes internas dos módulos. Tome conta, vai realmente precisar de colocar uma caixinha dessa em cada módulo? Exatamente. Cada módulo vai funcionar como uma parte elétrica independente. Porque a gente não pode deixar um monte de fio pendurado pra conseguir unir um módulo no outro, não vai dar certo. Tá. Então a ideia é que cada módulo tenha seu quadrinho de elétrica, que desse quadro saia uma fiação, vai sair uma tomadina tipo aquela de stack, pra ligar no quadro geral, que vai ficar aqui no hall. É, eu estava na esperança que todos os quadros ficassem aqui. Então não, aqui você vai ficar um quadro geral. É, por garantir uma fiarada toda não vai dar certo. Então vamos ser práticos, então a gente vai precisar de definir isso aqui, Bárbara. Essa, a gente até fez um pré-dimensionamento, caso precisasse, agora a gente vai ter que... Agora a gente precisa bater as medidas, locação delas. É, isso. Aí no DM, essa aqui saiu, vai passar pra, na verdade, pra cá. Fala que tem jeito de deixar esse quadro só? Você deixa o fio um metro e meio maior? É. Pra depois sem? É, porque eu quero saber qual é o quadro. Mas a gente vai montar o quadro na hora? Pai, ela não atrapalha o negócio, senão a gente não tem um módulo. A gente chega lá depois na hora, eu e não deu. Eu vou ficar cara de módulo. Com o quadro já tudo montadinho, ele vai sair só com as fios. Só o conduíte com a fiação. Oi, Bruno. Eu queria que você me falasse sobre o muro. Como que nós vamos fazer esse muro aí? Cara, o muro, eu vou te falar com você, tem o muro de contenção, né? É o muro mais complicado de fazer. E após, é o muro de vedação. Sim, qual que é o prazo que você tem aí pra mim? Cara, o prazo que eu sei que eu vou fazer esse muro é de 60 dias. Ó, Bruno. É impossível isso, Bruno. 60 dias eu tô rindo de nervoso. dia de muitas soluções. É, menos som de fábrica e mais o mesmo escritório. Eu tô grata por muita coisa que tá acontecendo aqui, mas também muito preocupada porque o tempo tá passando muito rápido. E muita coisa pra resolver. É, mas é isso. Nada vai ser... Nada vai ser simples, não. Tivemos um desafio relacionado a muro porque o construtor me passou a... A bela informação de que ele poderia entregar só em 60 dias o muro. Tá. E aí... O que surgiu foi a possibilidade dele fazer só um muro de contenção, que é necessário. E aí eu consegui um outro fornecedor pra fazer um muro pré-moldado, né? De quanto tempo? Já acabado. Ele gasta pra fazer esse muro aí cerca de 3 a 4 dias. Então vai entregar a tempo. Vamos pegar os meninos, que é a melhor parte do dia. E amanhã a gente tem mais coisas pra resolver. Um breve. Os maiores ápices da vida é isso. Tentar equilibrar os meninos o que tem que fazer da casa e ainda projetos. Edição. Negócios. Dependent Citadinho. Acho que tem mais que seumprindo. E aí... Eu sou engenheiro responsável pelo pós-vendas e VRF da GRI. Aqui nós estamos acompanhando esse projeto de você. Estamos felizes em te vị mostrando essa solução, né? Que é o VRF, e que é apartamento de multi-split da grina. nós já temos isolamento acústico térmico já verdade é mesmo é um ou dois por aqui? Ah aqui é dois lá é um em São Paulo. Minas também é um aí eu fiquei sabendo que aqui tem que ser dois. Sim verdade mas me conta que eu tava ansiosa por isso chegou a grande instalação da GRI e eu quero entender a diferença dessa instalação porque eu não conhecia o sistema VRF fiquei conhecido conhecendo através da Friopeças que fez um estudo para entender qual que seria o melhor ar-condicionado para esse projeto e aí que eles me apresentaram o VRF da GRI que tem vários diferenciais né. O sistema VRF para o nível de usuário ele não tem muita diferença assim você vê a unidade evaporadora tem as mesmas funcionalidades porém você tem uma gama de automação muito maior e você centraliza tudo em uma única máquina a tubulação que sai é só uma de líquido e gás e vai ser ramificado nos ambientes com isso você ganha também distâncias muito maiores chega até um quilômetro de distância de linha somada então para os arquitetos eles têm uma facilidade de poder trabalhar isso melhor principalmente em casas de alto para o padrão já tá acontecendo instalação aqui o que que seria isso? Sim essa é a solda dos refinetes essa é a grande diferença também do sistema VRF para um convencional isso ela foi cortada aqui mas ela tava ligada no nitrogênio que é bypass porque precisa de colocar o nitrogênio na hora que você faz a solda se não tiver com nitrogênio passante acaba acontecendo uma oxidação nas paredes do tubo e isso pode gerar uma infração e acontecer entupimentos das válvulas a solda pode entupir o tubo e aí não vai acontecer uma melhor o melhor desempenho sim exatamente tem que ser feita a solda com nitrogênio e posteriormente fazer limpeza e essa tubulação vai lá para cima e depois feita vai fazer a conexões com o flange Ah tá tá só encaixado para o posicionamento depois vai colocar a tubulação e essa tubulação vai em cima e vai descer por dentro do forro e encaixado beleza obrigada eu vou dar uma pausa aqui nas obras porque ó temos um projeto para apresentar agora eu quero saber se vocês estão preparados que agora a gente vai começar uma reunião muito importante que apresentação de um projeto nós cuidamos aí de vários detalhes fizemos com muito cuidado para ser um salões mais lindos desse Brasil o salão de vocês nós usamos uma paleta que ela tem uma um tom de muito aconchego é nós usamos muitas coisas que você já tem E aí o que é isso grande Guilherme MG Pedras na área tudo bem graças a Deus a Joia tudo bem Nossa senhora a rodobanca aí de quase três metros e vinte e cinco aí três metros e vinte e cinco cara vai dar trabalho aí para colocar lá e aí e aí missão dada missão cumprida em comprida não isso aqui foi a primeira perna da viagem que trouxeram até aqui essa pedra de maravilhosa pesada agora é a segunda perna né o Rafael jogou a batata quente na sua mão nossa e olha a textura desse veio olha a textura desse veio isso é escovado esse é escovado olha a sensação a gente mas esse vídeo é para você registra isso olha como eu tô ficando profissional vai meu filho agora tem teclaquete resumo do dia cena o take um o dia tá parecendo que nem acabou para falar a verdade finalizando que cinco horas da tarde praticamente sem problemas você percebeu isso solução de evolução ar condicionado instalado com sucesso elétrico finalizando fechamentos com manta manta acústica manta acústica tem ainda o MG Pedras a nossa o frontão da cozinha que pedra é aquela gente Guilherme ficou nervoso que o lar e sem o meu medo de tirar isso da carretinha e tá trincado porque né muito grande três metros e vinte e cinco o que que eu faço e na hora que a gente abriu é emocionante a verdade a gente tá só um monte problema para o Rafael da quem vai ter que fazer a logística da coisa dessa pedra está preocupado demais com o transporte ele tá achando que não tem como fazer transporte sem cair revestimento sem nada claro que não se eu soubesse que não tinha como fazer esse transporte ela nem viria para cá não certeza tem como fazer esse transporte tem como fazer tudo engenharia aceita tudo né mas é lógico que é um ponto de de apreensão grande né como vai fazer essa logística agora a gente tá indo pra casa pra ver as crianças bora 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 Rafael cê viu que o pepino todo ficou pra cê né como que cê vai transportar essa que é a a questão que todo mundo quer saber o papai não veio papai não veio papai ficou lá ficou que barulho é esse é papai será que é papai será que é papai vamos ver espera aí que eu vou aí tá espera aí o que é papai e a minha ai e 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 ai ai e ai e…. O que é que você viu isso? Cadê o papai? Será que ele está vivo? Ei! Menceder! 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 Olá! Bom, eu estou aqui o tempo todo do seu lado, você sabe disso. Eu vejo que todos os dias você está desempenhando ao máximo e perceba o quanto isso está sendo extenuante, o quanto isso está sendo cansativo. O que eu tenho para dizer para você é que, olha, tenha muita força, muita fé, o seu desempenho aqui está fantástico. Estou absolutamente orgulhoso de tudo o que você está fazendo, com a competência como você está fazendo. E não tenha dúvidas de que toda essa dificuldade, todo esse esforço vai ser compensado amanhã e vai ser um ingrediente a mais, vai ser o gelo que a gente precisa para a nossa champanhe, porque a gente vai ter que brindar tudo isso. Vale a pena esse esforço que a gente está tendo aqui agora e nós vamos comemorar ao final. Eu deixo de apresentar esse projeto, porque com muita dedicação, levou muito tempo para a gente chegar no resultado ideal. Essa casa foi concebida para ser uma casa modelo, onde a gente tivesse cada escolha, cada item aqui, o melhor do mercado. Porque a gente trabalha com arquitetura, a gente vive arquitetura, então a gente gostaria de reunir aqui o nosso projeto ideal. E vou começar te dizendo que essa casa, ela é uma casa que vai comportar vários negócios. Ela vai parecer uma casa de negócios, na verdade. A gente envolve aqui o escritório de arquitetura, a nossa empresa de mídias, a empresa de advocacia, a imobiliária, a incorporadora de imóveis, uma loja de decoração, que a gente hoje inicialmente atende só os nossos clientes, mas a gente gostaria também nossos clientes de projeto. A gente gostaria de abrir ela também para um outro público. Que os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham, conseguissem encontrar os objetos que a gente também coloca na casa dos nossos clientes. Então, por isso que a gente reservou um espaço aqui para hoje. Vou começar te apresentando o layout do projeto arquitetônico, que contempla sete módulos. Toda essa parte de azul são os módulos pré-fabricados. Já essa parte de branco, que é a grande sacada desse novo sistema que eu desenvolvi junto com esse layout design, que se apoia na estrutura desses módulos. Então, a gente ganha aqui quase 150 metros quadrados, 140 metros quadrados, de um custo muito baixo, muito mais baixo do que os outros módulos e com uma área aberta incrível. Olha só, gente, isso aqui. Então, eu vou entrar aqui na parte interna para você conhecer um pouquinho na parte de dentro dessa construção e entender o que que aconteceu com essa grande área aberta aqui, como ela valorizou esse projeto. Repare que primeiro que a gente tem um pé direito muito alto, que possibilitou essa janela e fita na parte de cima, olha, tanto de um lado quanto do outro. Isso traz mais ventilação, mais valorização, porque imagina só um pé direito aqui de 3,90 metros. Isso já eleva o padrão de uma construção. Aqui nós temos dois níveis onde essa área aberta tem 3,90 metros e essa área modular 2,90 metros. E repare que não tem nem um pilar. Ó, na verdade, a gente tem um pilar redondo aqui, que faz parte da composição dessa fachada. Mas, tirando isso, nós temos só essa parede que faz a estrutura da parte dessa cobertura da área aberta, logicamente também na estrutura onde apoia em cima desse pilar. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um rol de entrada, tá? Aqui vai ser a sala de projetos e produção de projetos aqui. Sala de reuniões que vai atender toda essa área comercial. A sala administrativa. Aqui minha sala ficou bem grande, bem incrível do jeito que eu sonhei. Aqui uma área de cozinha, porque toda boa casa tem uma cozinha incrível. E essa cozinha vai ser muito legal, porque a gente pretende aqui fazer vários eventos. Então, a gente fez essa cozinha aberta para uma grande área aqui, um pergolado. Aqui vem os módulos do banheiro. Um ponto importante que eu preciso te contar desse tipo de construção é que os módulos molhados, como banheiro e cozinha, devem ficar dentro dos módulos e não na área aberta. Área aberta você pode deixar em sala, quarto, escritório, o que for. Mas deixando aí a parte hidráulica para dentro dos módulos. Aqui a gente tem a sala do Tales. Esses dois escritórios também de advocacia. Aqui a loja começa no módulo. O módulo está aberto e aí vem um grande desafio. O que a gente fez aqui nunca foi feito. É a primeira vez. Por isso estamos aqui tão ansiosos para essa execução. Porque os módulos são todos abertos. Olha só, repara que aqui a gente não tem fechamento desse módulo para adicar. Aqui é uma grande pele de vidro, onde também vem esse módulo aberto, porque a instalação dela vai ser feita em local. Aqui também, olha, a gente tem um grande vão. Então, a estrutura desses módulos são uma estrutura muito reforçada e que só a equipe de estrutural deste work design conseguiu resolver para a gente. Aqui nós temos uma fachada incrível que eu vou te mostrar. Desenvolvemos uma fachada super moderna, mas com escolhas muito inteligentes. Para começar com o revestimento. Ao invés de fazer pintura de fachada, nós usamos a própria placa sementícia paginada para fazer um diferencial, porém, invernizada. Isso vai diminuir aí muito tempo de execução, porque a gente vai deixar ela ali crua, vamos falar assim. Isso vai também trazer uma modernidade para esse projeto. Aqui a gente usou o perfil de alumínio, fazendo esse ripado. E uma fachada lateral, uma fachada geométrica com vidro. que sem dúvida vai ser um dos destaques ali que eu estou ansiosa para essa execução. Ela virou quase uma escultura dessa edificação. Agora que você conhece todo esse projeto, vamos voltar para a obra que eu quero ela já executada. Bom, estamos começando o dia de hoje com as instalações hidráulicas. Já está vindo o pessoal fazendo as marcações. A gente já está começando a usar a apertura 3 para fazer as quedas da bacia sanitária. Estava tendo algumas dúvidas quanto ao posicionamento da chegada da hidráulica por conta de umas mudanças dos pontos, mas já está tudo resolvido. Me fala um pouco sobre essa manta de vidro? É, a lã de vidro que a gente chama. Em todas as paredes desses módulos a gente colocou a lã de vidro. É um isolamento termoacústico, ou seja... E por que escolheu esse? A função dele é não deixar fazer transferência tanto sonora quanto de carga térmica. Então, tipo, se o ambiente está fresquinho lá dentro, vai ficar fresquinho lá dentro independente do sol que esteja lá fora. E aí, está tudo certo com essa instalação? Finalizando o dia ou não? Tudo certo. Finalizando esse módulo já. Agora está terminando de fazer o fechamento da tubulação. O Luiz, você só pode estar doido. Você me fala isso agora. 26 dias da entrega do módulo, você me fala que não consegue produzir tudo? A marcenaria necessária para fazer a casa de 300 metros passa 30% da produção que a marcenaria que eu gosto de trabalhar pode entregar. Mais um dia desafiador. A obra está seguindo no ritmo muito bom, né? Tudo dentro do esperado. O acondicionado está dentro do cronograma. Eu estou muito preocupada. O dia de hoje finaliza com uma grande preocupação. Porque, primeiro, não sabemos o que a gente vai ter de móveis planejados. Grande parte dos meus projetos interiores é móveis planejados. Segundo, não temos piso vinílico. Tivemos um problema aí com o envio do piso vinílico que eu não entendi ainda o que aconteceu. Mas a gente vai entender. Porque eu preciso de um piso vinílico aqui de muita qualidade. Porque vão ser encaixados parte aqui e parte lá. Vai ter grande tráfico, enfim. E é isso. Aí a gente finaliza o dia com essas grandes preocupações. É isso. Só para dar uma dramaticidade para o evento. Eu acredito que vai dar certo. Vai dar certo. Está bem? Bom dia. Aqui o dia começou muito mutuado porque acordei sozinha. Tá? Ele saiu cedo. Saiu era 4h40 da manhã para buscar minha mãe lá no Rio de Janeiro. Que é mais ou menos 1h40. Daqui quase duas horas. Vamos lá. Mamãe vai lá trabalhar. Na hora que ela chegar nós vamos para a praia. Depois da praia a gente vai tomar sorvete. Você quer sorvete ou picolé? Sorvete. Picolé? Dá um beijo. Vai, vai. Eu vou. Dá um beijo para mim. Vai. Tá bom. Eu estou super ansiosa para chegar da minha mãezinha. Porque eu até comentei com Thales na hora que eu estava levantando. Que minha mãe não tem noção muito do que a gente está fazendo aqui. Mas que eu acho que ela vai entender que todo o esforço que ela teve para me estudar. Que foi praticamente sozinha. Meu pai estava vivendo a vida dele. Enfim. Ela se esforçando ao máximo para me estudar. Vai. Vai ter. É tão difícil com outras palavras, gente. Na hora de falar isso. É tão difícil com outras palavras, gente. Na hora de falar isso. Eu estou fazendo os dias aqui. Realmente o frio na barriga vai aumentando, viu? Tem essa opção do Sweet Glass, que é o vidro dinâmico. E essas aqui não tem revestimento. E um laser. Um Nival 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 Laser.